Eu tô bem preso, eu não resolveste nada O filme, o filme, o filme que eu me sinto Aí eu vou te responder Eu que eu amo Nada bem, nada bem Outro homem que eu tenho coro Eu tenho coro, eu tenho coro, eu tenho Mas achas que assim? Mas achas que assim também Eu tô bem preso, eu tô bem preso Eu sei que o nosso caso não durou Nosso império te mudou Culpa a mim, não culpa a tua Não me mereça mais Eu te traí um mundo e sei um fato Eu sei que eu não fui do teu agrado Eu errava cegamente e vou andar vacinando Hoje te entregas a outro Mas achas que assim dá bem Então fica com esse alguém E se fecho de felicidade No fogo do meu coração Não Eu saí com a Neuza Era em ti que eu pensava Aquela que tu não citaste o nome Eu também me enxergava Em o que é que tu pensaste? Quanto te entregaste? Eu te traí, te traíste Mas o que é que resolveste? Hoje te entregas a outro Me dá seu troco Achando que é a solução Que é a nossa relação Eu vou beber o meu veneno Com esse truco vais me perdendo Tu chegaste ao estrivo Eu não me sinto nada bem Hoje eu te traí, me rodei Achaste que eu me traindo Resolvendo a situação Mas tu tens a perder Me dá seu troco Então fica com esse Fica com esse Mas se fecho de felicidade Hoje te entregas a outro Que eu me trai E eu não me trai Não te pegue E eu não me trai Não me trai Não te pegue Não te pegue Acho que eu te tentava Pra te ouvir Achaste que eu me arregi Um e um e um bocado Faz o pegue Doce docs Mas pegue Mas se tem Saixa que assim E não fica com isso ao fim Mas eu sinto que nada é o bem Eu sinto que nada é o bem Achaste que eu me traindo Resolveria assim pra me salvar Mas eu penso que ainda é o bem E não fica com isso ao fim Mas eu sinto que nada é o bem Eu não sinto nada é o bem Foste tocada por outro alguém Achaste que eu me traindo Resolveria essa situação Sim! Obrigada!